7,40. Olha, a urticária é uma irritação caracterizada por lesões avermelhadas e levemente inchadas, que aparecem na pele e coçam muito. É uma coceira danada. Segundo dados do Ministério da Saúde, a doença afeta entre 15% e 20% da população, incluindo crianças. Para falar mais sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui, nos estúdios do Balanço Geral, a médica dermatologista Tamara Morita. Doutora Tamara, obrigado por estar aqui. Bom dia para a senhora. Eu que agradeço, Fábio. Bom dia. Vamos às perguntas do povo aqui no telão do Balanço Geral, Vitória Andrade, do bairro Grajeru. O que é urticária em crianças e quais são os sinais mais comuns? Pois é, Vitória. A urticária é caracterizada por esse quadro. São verdadeiros vergonhas vermelhos que podem trazer coceira, que podem trazer queimação e que geralmente demoram menos de um dia. Depois de 24 horas, essas lesões desaparecem. E em criança, é muito comum que a urticária apareça depois de um quadro de virose. Então, a criança pode ter uma virose respiratória e essa época do ano é muito favorável. Ela pode ter uma virose do trato gastrointestinal, uma diarreia. E a partir daí, até um herpes, por exemplo, e começar a apresentar manchas vermelhas pelo corpo, o que deixa geralmente as mães muito desesperadas. Mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Maria Luísa Souza, da Coroa do Meio. Quais são as causas mais frequentes de urticária em crianças? Maria Luísa, as mães geralmente se desesperam achando que foi alguma coisa que a criança comeu. Mas na maioria das vezes, como a gente comentou, 8 em cada 10 crianças tem urticária por conta de algum quadro viral. Então, a criança começa a apresentar febre, ela fica um pouco mais prostrada, ela fica menos ativa e depois aparecem as manchas vermelhas pelo corpo. É bem menos frequente que essa urticária seja causada por alimentos, porque muitas vezes as mães, elas tendem a retirar tudo da dieta da criança. E esse alimento não é a causa mais comum de urticária. Minha mãe dizia, meu filho não pode comer camarão, que vai sair, vai sair se coçando todo. Francisco Araújo, lá do José Conrado de Araújo. Como identificar e diferenciar a urticária de outras erupções cutâneas em crianças, de outras manchas na pele, né? Pois é, Francisco. Esse é o desafio do dermatologista. Várias outras doenças na pele, então a própria catapora, uma doença chamada de doença do mão, pé, boca, a própria dengue, todas elas podem causar manchas vermelhas pelo corpo. E o dermatologista monta um verdadeiro quebra-cabeça. Ele investiga tudo o que aconteceu com a criança, aquilo que ela se expôs, quais foram os sintomas, se ela teve febre, se ela teve dor de garganta, dor para engolir. E ele junta todas as peças. Às vezes pode ser necessário pedir algum exame de sangue, por exemplo, para poder chegar a descobrir o que é que a criança tem. Então, para o público geral, às vezes fica um pouco difícil, daí a importância de buscar um especialista para investigar. É isso. Vamos lá, mais perguntas aqui no telão do BG. Jairo, do Nascimento Aracaju. Chocolate e frutos do mar. E o camarão que minha mãe dizia, podem causar urticária? Isso é muito comum, não é? É verdade, Jairo. Por exemplo, uma pessoa que nunca teve uma alergia, uma intolerância, ela pode desenvolver na vida adulta um tipo de urticária por alimento, inclusive frutos do mar, como o próprio Fábio falou, pelo camarão. Às vezes nozes, castanha, amendoim, avelante estão no chocolate. Então, isso pode acontecer, embora menos frequente. E aí, o que o médico vai fazer? Ele vai pedir uma série de exames para investigar e, às vezes, ele pode orientar uma dieta por algumas semanas sem esses alimentos e ver como é que a sua pele ficou, se de fato você melhorou quando tirou esse tipo de alimento da sua dieta diária. Perguntas aqui no telão do BG. Aline Silva Laranjeiras, quando os pais devem procurar atendimento médico para urticária em crianças? Aline, sempre que o seu filho tiver ruído, barulho para respirar, dificuldade para respirar, queda de pressão, se ele tiver diarreia, esses são sintomas graves que levam a você levar o seu filho para um pronto-socorro, para ele ser avaliado de urgência. Porque ele pode ter aquele quadro que a gente chama de anjoedema, ele pode desenvolver uma insuficiência respiratória, uma dificuldade para respirar. Então, se o seu filho tem queda de pressão, se ele está muito mole, muito prostrado, se ele está com diarreia, ruído na respiração, leve o seu filho para um pronto-socorro. Se ele tem um quadro na pele que não melhorou com antialérgicos, leve para um consultório do dermatologista para ele fazer essa investigação e poder deixar você mais tranquila. Mais uma pergunta aqui no telão do BG. Lúcia Sacramento Barra dos Coqueiros, quais são os métodos eficazes para tratar a urticária em crianças? Lúcia, nós dermatologistas usamos os antialérgicos, sabe essa loratadina, desloratadina, que muita gente usa para a crise de espirro, para a renite alérgica? Pois é, são esses antialérgicos com os quais nós tratamos os quadros de urticária. E muitas vezes a gente usa dois, três, até quatro comprimidos por dia. Esses têm medicamentos mais avançados para aqueles quadros de urticária que não respondem aos antialérgicos convencionais. E isso o dermatologista pode conversar e prescrever para você. Mas de modo geral, a gente trata com os antialérgicos, que nós mães já estamos acostumados a lidar no nosso dia a dia. Pergunta que chega aqui através do WhatsApp, o Antônio José. Doutor, é verdade que coçar essas regiões vão ficar manchas para o resto da vida no corpo? É preciso, Fábio, ter muito cuidado com essa história de coçar. Sabe uma coisa que as pessoas fazem muito errada? Todo mundo tem tendência de passar álcool. Eu não sei de onde veio essa cultura popular. De passar álcool na pele. A gente pode gerar mais irritação. E toda vez que a gente tem uma mancha na pele e se expõe ao sol, aquela mancha pode ficar, ser uma mancha duradoura. E aí as pessoas falam, mas eu não me exponho ao sol. Mas ela sai para trabalhar, ela vai à escola, ela vai ao supermercado. E essa exposição diária já é suficiente para manchar. Então cuidado, não coce, principalmente não use as unhas. Pode fazer até compressas frias para poder aliviar a coceira, tomar um banho frio. Mas coçar, principalmente com as unhas compridas, pode até infeccionar e de fato levar as manchas que demoram mais para melhorar. Perfeito. Doutora Vitória, aliás, doutora Tamara, muito obrigado pela sua vinda aqui aos estúdios do Balanço Geral. Uma ótima quarta-feira para a senhora. Eu que agradeço e agradeço também a participação de vocês. Ok, obrigado. São 7h47. Eu conversei com a doutora Tamara Morita falando sobre o ticar, essa coceira. E você já sabe, cuidado, cuidado, cuidado para o problema não se agravar. Ah. E você já sabe, cuidado, cuidado.